Mostra tecnológica aproxima novos alunos de projetos de pesquisa da USP em São Carlos. Pesquisadores desenvolvem biosensores que agilizam o processo de reconhecimento de alimentos transgênicos. E na nossa nova série especial de reportagens, o Universo IPEM, venha conhecer conosco o Centro de Tecnologia de Radiações. Tudo isso no TV USP Informa de número 42, que está começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apresentar aos novos alunos que estão chegando ao ICMC os projetos de pesquisa desenvolvidos no Instituto, abrindo as possibilidades para participação. Esse é o objetivo da Mostra Tecnológica. É um evento que a gente faz todo ano, planejando receber os alunos que estão ingressando na USP nesse ano de 2015. A gente tenta fazer atividades para integrar os alunos à comunidade da USP. E esse ano nós estamos fazendo uma Mostra Tecnológica, apresentando todas as pesquisas, ou algumas das pesquisas desenvolvidas aqui no ICMC, para todos os alunos ingressantes daqui do ICMC e dos grupos que são... Dos cursos que são feitos em conjunto do ICMC com a ESC, com a Física, com a Química. Esse é o principal objetivo desse ano. Diversos projetos chamaram a atenção dos calouros presentes, interessados nas possibilidades de ampliar as formas de conhecimento. Esse projeto com o veículo aéreo não tripulado faz parte de um projeto maior, que é de cidades inteligentes. Então, como os sistemas computacionais podem agir de forma que a cidade cresça de forma ordenada e de oferecer melhor qualidade de vida para a população. Então, nesse caso aqui, esse veículo aéreo pode ser utilizado em duas frentes. Uma delas é como agente de trânsito, então ele sobrevoa a cidade monitorando o trânsito. E a outra frente seria na parte de mitigação de desastres naturais. O nosso projeto busca identificar a emoção do usuário em determinado momento e fazer esses sistemas computacionais interagirem com ele. No nosso caso, no nosso projeto, no momento, a gente tenta fazer o smartphone interagir com o usuário. Então, o smartphone identifica pela face do usuário a emoção que ele está naquele momento e tenta, de acordo com isso, interagir com ele. E agora também a gente adquiriu esses relógios, esses smartwatches, para juntar ainda mais sensores para curar-se dos algoritmos de classificação. Porque hoje, no momento, a gente só pega a face. Então, a gente adquiriu os smartwatches para também pegar os batimentos cardíacos. E o que você acha de um carro que anda sozinho por aí, sem a intervenção direta de um motorista? Na amostra tecnológica, foi possível conhecer um projeto dessa natureza. O projeto CARIM é o projeto de um carro autônomo que anda sem motorista. Foi o primeiro carro da América Latina a andar sem motorista em ambiente urbano, nas ruas de São Carlos. E que a gente está apresentando aqui o funcionamento. A gente trouxe também exemplos de outros robôs que a gente usa para dar aulas. Porque para o Calouro, é muito importante que ele entenda a relação do que ele está estudando com projetos avançados. Também a área de educação estava presente, através dos projetos dos cursos de matemática. A gente trouxe isso para mostrar para os ingressantes que eles podem, que eles têm essas oportunidades dentro da USP. Que eles têm laboratórios onde têm essas oportunidades, que eles podem pegar esses materiais. E a nossa ideia de todos que vieram aqui é que eles entram aqui para fazer matemática. Eles não entram aqui querendo pensar numa continuidade acadêmica ou num pensamento mais da licenciatura. Então a gente vê, olha, vocês estão no núcleo geral, vocês vão ter a oportunidade tanto para ingressar na carreira acadêmica quanto na área de educação. Mas e os calouros que visitaram a mostra? O que acharam daquilo que viram? Estava na palestra e lá foram oferecidos vários projetos para a gente na faculdade, um monte de projetos. E eles estão todos ajudando assim, tanto na nossa formação, quanto no nosso conhecimento e também na área de trabalho, no futuro que a gente vai fazer. Como qualquer outra coisa aqui na vida, a gente precisa treinar para fazer bem, se exercitar para fazer bem. Então, para mim, assim, que eu quero desenvolver bastante essa área, esse aqui é um caminho perfeito. Então, do meu ponto de vista, aonde eu imagino querer chegar, essa é uma porta maravilhosa para mim. Então, nesse sentido, ele vai contribuir muito para o meu enriquecimento e experiência em termos de resolução de problemas. Eu também estava lá na apresentação no auditório, gostei muito do que os caras falaram, da GEMA, que é o grupo de programação. E que eles já foram até para campeonatos nacionais, internacionais. Eles têm um problema aqui que a gente estava tentando resolver agora, muito bacana. Tem outros estandes também, eu estava no estande da matemática ali, fazendo joguinhos. É legal, assim, para o ambiente da universidade, né? São alunos que estão apresentando, não é ninguém de fora. Então, é bacana. Eu gostei bastante. Eu avalio muito positivamente. Nós estamos com o salão cheio aqui. Então, todos os alunos, pelo menos na sua maioria, vieram participar. E eu acho que eles gostaram, apesar de ter muita atividade, muita informação para eles absorverem em um dia só. Mas a ideia é que eles conheçam um pouco do que está sendo desenvolvido aqui no ICMC, na USP. E eu acho que a adesão está sendo muito boa dos alunos. A polêmica em torno dos alimentos transgênicos já é conhecida de boa parte da população. E é a exigência de alguns governos que eles sejam passíveis de rastreamento e identificação. Pensando nisso, pesquisadores de diversas universidades ao redor do mundo se envolvem no projeto de desenvolvimento de biosensores. E a USP faz parte desse seleto grupo. 70% das sementes de milho plantadas nessa safra no Brasil são transgênicas. Há quase uma década, o Brasil liberou a produção de transgênicos. O cultivo de transgênicos chegou para ficar. Um relatório internacional coloca o Brasil como o país que mais aumentou a plantação desse tipo de produto no ano passado. Desde 2005, os transgênicos fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Foi quando se aprovou a Lei Nacional de Biossegurança. Você sabe o que é um alimento transgênico? Transgênicos, transgênicos, transgênicos. Você certamente já ouviu muitas vezes esse termo. Mas qual o significado real dessa expressão? O que são transgênicos e organismos geneticamente modificados? São alimentos que sofreram alguma modificação e que geralmente isso acontece realmente para aumentar a produtividade, tanto, acho que mais comercialmente falando, né? São principalmente cereais que são modificados transgênicamente, modificados nos seus genes, para conseguir exportar maior número de agrotóxicos e produzir mais. Entendo que os organismos geneticamente modificados são os transgênicos e que são quando uma parte do DNA de algum outro organismo, eles adicionam, digamos assim, em algum outro para ter alguma função determinada ali. Eu acredito que sejam alimentos transgênicos, alimentos que foram geneticamente modificados com o intuito de atender alguns tipos de demandas, por exemplo, aumento da produção de alimentos ou seleção de determinada característica que um alimento possui. Na prática, até que sei. São materiais geneticamente modificados que talvez possam ser uma alternativa que, infelizmente, hoje temos que ter. As gêmeas são organismos geneticamente modificados que, através de processos de melhoramento, são introduzidos segmentos de genes de outras espécies, pode ser de micro-organismos ou de outros vegetais, que sirvam de resistência para aquelas plantas, forneçam algum tipo de resistência a alguma doença, alguma praga. Estamos no caminho certo, mas para uma resposta mais precisa, vamos conversar com a professora Maria Lúcia Carneiro Vieira, do Departamento de Genética da Exalc. Na realidade, o AGM é um termo genérico que significa organismo geneticamente modificado. O que significa isso? Significa uma bactéria, ou uma planta, ou um animal que tenha recebido um gene exógeno ao seu genoma. O que é o genoma? É o constituinte de todo, a constituição de todo o material genético daquela espécie. Então, quando você introduz um gene novo, ou mais de um gene novo, estranho, aquele genoma, então esse organismo é chamado AGM. Uma bactéria que recebeu o gene da insulina é um AGM. O que é um alimento derivado de um AGM? Então, é um alimento que o organismo do qual esse alimento foi ou retirado, no caso de grãos ou processado, ele é um alimento, então, dito transgênico, tem aquele T na rotulagem dele no Brasil e ele deriva, então, de um AGM. Esclarecida essa dúvida, surge outra. Como identificar quando um alimento sofreu algum tipo de mutação genética? No Instituto de Física da USP São Carlos, um projeto envolvendo diversas universidades da Europa e da América Latina desenvolve os chamados biosensores, pequenos circuitos eletrônicos destinados à identificação do percentual de modificação genética de vegetais como milho, por exemplo. Ele é um projeto que está dentro da plataforma do FP7 europeu e ele conta com a participação de três países europeus e dois aqui da América Latina, incluindo o Brasil, do qual nós somos um dos representantes, e a Argentina. Ele é coordenado na Europa pela professora Maria Cristina, da Universidade do Porto, e ele tem esse objetivo principal de desenvolver novos dispositivos ou ferramentas para ajudar na detecção e quantificação de organismos geneticamente modificados em alimentos, os OGMs. Os resultados desse projeto podem contribuir de forma bastante contundente no processo de análise de quantidades, principalmente, de OGMs, de organismos geneticamente modificados em alimentos. Em alguns países, como na Europa, por exemplo, a regulação é bastante restrita com relação à presença de OGMs em alimentos. E para que você tenha essa regulação sendo colocada em prática efetivamente, você precisa de ferramentas para analisar os alimentos que chegam, seja soja, milho, qualquer outra coisa. Existem hoje vários testes convencionais, basicamente química analítica, que vai analisar e quantificar esses organismos. E o que a gente está propondo são ferramentas de apoio a esses testes convencionais, que podem fazer um primeiro screening, uma primeira análise dos alimentos de maneira muito mais rápida e a um custo menor, através do uso desses dispositivos biosensores. Como se fossem esses chips para detecção que a gente já tem, inclusive aplicado em várias áreas da medicina, diagnóstico e assim por diante. Trabalhando em regime de cooperação, a pesquisa intercontinental contribui também com a formação e aperfeiçoamento de mão de obra especializada através do intercâmbio. Caso da jovem doutoranda portuguesa, Maria Cristina Freitas. Enquanto pesquisadora, este projeto é muito multidisciplinar. Ele permite-nos trabalhar em várias áreas, permite-nos conhecer outros laboratórios, outras formas de trabalhar com os biosensores, com dispositivos analíticos, uma vez que cada grupo vai tendo uma visão um pouco diferente. Isso auxilia na nossa formação como alunos, nomeadamente a posição que cada professor tem, o modo de ensino, a própria técnica que se utiliza no laboratório, que se pode aprender sempre mais. Dentro deste projeto, o Brasil é o segundo maior produtor de milho transgénico, que é o alimento com o qual eu trabalho. Isso ajuda imenso, porque no mercado existem vários alimentos com este tipo de milho transgénico. Então, ter à disposição essa quantidade bastante grande e variada auxilia muito na pesquisa e no modo como a população em geral pode ver esta pesquisa. O TV USP Informa de número 42 vai para um rápido intervalo, mas volta já. Dentro da série especial Universo IPEM, nossa equipe voltou ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares para conhecer as atividades de pesquisas e prestação de serviços desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia das Radiações, o CTR. Confira! Se quando você ouve a palavra irradiação, só consegue pensar em usinas nucleares, em catástrofes como Fukushima e Chernobyl, ou ainda em acidentes graves como aquele com o Césio 137 em Goiânia, está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. Isso porque ela está mais presente e próxima do seu dia a dia do que possa imaginar, de procedimentos médicos até a esterilização de frascos para medicamentos e alimentos que você consome diariamente. Isso tudo para ampliar a vida útil dos alimentos e garantir que aquilo que você consome está livre de contaminações. Então, confira essa reportagem e descubra por que a irradiação pode ser muito importante para questões fundamentais da sua vida. Nossa parada no IPEM hoje é o Centro de Tecnologia das Radiações, o CTR. Viemos conversar com o coordenador do centro, o pesquisador Pablo Vasques, que junto com sua equipe de técnicos, nos apresenta o irradiador multipropósito de cobalto-60 e fala de suas muitas aplicações. Bom, então esta instalação chama-se irradiador multipropósito de cobalto-60 e justamente como o nome diz, a gente trabalha com o material radiativo cobalto-60, material artificial fabricado em reatores nucleares e a gente aproveita as propriedades benéficas da tecnologia nuclear. O nome multipropósito vem porque a gente tem a capacidade de processar vários tipos de materiais. entre eles, basicamente, o principal são os materiais médicos descartáveis utilizados na área médica, especialmente pelo IPEM, pelo Centro de Radiofarmácia. Todos são processados aqui porque a radiação tem a propriedade principal de esterilizar os materiais. Então a gente tem uma certa demanda do Centro de Radiofarmácia e a gente consegue esterilizar esses materiais que vão ser utilizados na área médica. Além desse tipo de material, a gente consegue também tratar ultimamente obras de arte. Temos ajudado a várias bibliotecas, vários museus e várias instituições que trabalham com esse tipo de material para eliminar principalmente insetos, pragas e fungos. Então isso tem se tornado atualmente uma linha de pesquisa que a gente está tentando desenvolver com a ajuda da gerente, a Margarida Ramada, do nosso centro. E a gente tem tido um impacto grande nos últimos três anos. Também conseguimos tratar materiais de outro tipo, como são os biológicos, como são os tecidos humanos. E radiamos tecidos humanos para transplante provindos de, principalmente, dois bancos aqui de São Paulo, que são das clínicas e da Santa Casa. E conseguimos deixá-los em condições adequadas para que os pacientes que se beneficiam com esse tipo de tecidos, que venham a ser pele, ou tecidos ósseos, ou cartilagem, não recebam nenhum tipo de doença transferida pelos doadores. Então essa tecnologia que estou te comentando, ela foi desenvolvida e teve vários estágios. Ela vem desde a época da pesquisa, obviamente foram beneficiadas várias pessoas com esse tipo de trabalho, e hoje conseguimos, chegamos a um nível de atividade rotineira. Conseguimos oferecer esse serviço quase que semanalmente para várias instituições. Vamos pensar assim, num processo tradicional ou convencional, onde se trabalharia com algum tipo de veneno, por exemplo. A pessoa não poderia ter acesso direto ao material logo depois da aplicação, pelo risco de contaminação. Nesse caso, não tem quarentena. Quer dizer, as fotografias, os livros, passaram por esse processo, eles já podem ser manuseados logo depois? Exatamente. Não existe quarentena. E podemos citar como exemplo o óxido de etileno, que é utilizado como um dos agentes para a esterilização de vários materiais, que tem sido demonstrado que ele fica retido muitas vezes no material e precisa de um tempo para poder eliminar ele. E também tem alguns riscos. Ele tem um certo potencial de afetar a saúde das pessoas que manuseiam ele. A vantagem do nosso processo é que não existe aquele fato de que ele tenha retido algum tipo de propriedade da radiação definitivamente. Essas são as propriedades básicas da radiação gama. E aí é bom também a gente lembrar que a radiação gama não tem os mesmos efeitos que os nêutrons. Quando a gente fala de bombas nucleares, reatores nucleares, estamos mais nos referindo aos nêutrons. E os nêutrons sim têm a capacidade de, provavelmente, deixar ativo o material, ou deixar resquícios de radioatividade, caso que não ocorra com a radiação gama. Tanto assim que outros dos nossos exemplos de radiação são aqueles que vocês podem ver lá, são a ração animal, que é utilizada pelos diferentes biotérios, inclusive do IPEM, onde a gente utiliza a radiação para diminuir a carga bateriana e deixar em condições adequadas para evitar a transferência de doenças entre os diferentes tipos de animais que são criados nesses locais. Então, existe o parâmetro principal e a dose, que está também relacionado ao tempo de radiação, quanto tempo fica exposto à radiação para obter um diferente, um efeito benéfico ou não. Agora, a alimentação humana também é passiva de passar por esse processo? Exatamente. Existe um campo bem amplo, que chama-se radiação de alimentos, e ele está bem estabelecido. Temos muitos anos, acredito que mais de 30 anos, de utilização da radiação nos alimentos. E vários, aproximadamente 50%, 60% dos temperos e espaçarias, sobretudo materiais de alimentos secos, são passados pelo processo de radiação. Com a ideia de eliminar vários tipos de contaminantes. Então, a FAO, inclusive a FAO, a Agência Internacional de Energia Atômica, eles difundem esse tipo de tecnologia justamente para diminuir as doenças transmitidas pelos alimentos. Então, é uma tecnologia muito bem estabelecida. No nosso caso próprio da nossa instalação, a gente trabalha uma parte de alimentos mais para a parte de pesquisa, não tanto para a produção industrial, mas existem outras fábricas grandes que o fazem dentro do Brasil. E nesse caso tem, inclusive, a possibilidade, a propriedade de ampliar a vida útil do alimento. Exatamente, eles chamam de extensão de vida da prateleira. Existem certos alimentos nos quais você pode providenciar uma pequena dose de radiação para diminuir a carga bateriana, se não precisa chegar aos limites de eliminar bactérias. E com isso, devido ao sistema de contenção do alimento, da embalagem ou da caixa, não é mais contaminado pelos agentes externos, e que você consegue manter as propriedades dele por muito mais tempo dentro de um supermercado, de uma loja, de um local de armazenamento, sem a necessidade de adicionar mais agentes conservantes químicos. Vamos conhecer como é que funciona o equipamento. Esta é a conhecida como sala de controle. Na sala de controle, se encontram todos os sistemas que verificam a operação da nossa máquina, onde são controlados todos os parâmetros de operação do radiador multipropósito. E basicamente aqui, a maior parte das operações estão concentradas neste painel. Este painel está composto por vários chamados controladores lógicos programáveis, ou PLC, que controlam diferentes parâmetros de operação. As fontes radioativas que a gente utiliza aqui são de cobalto-60, e por esse fato, a gente não consegue ligar e desligar elas como se fosse uma máquina elétrica. Então a gente consegue simplesmente armazená-las ou blindá-las dentro de um tanque d'água. Então a blindagem é fundamental para a nossa operação. E a água providencia várias propriedades, entre elas, é transparente, e a gente consegue movimentar as fontes radioativas dentro do sistema. Então um dos parâmetros importantes da serem controlados é justamente o nível da água, como diz aqui, se controle. Qualquer falha que possa vir a operação aqui, dá um alarme vermelho que faz que as fontes radioativas sejam recolhidas na posição de segurança, e a gente possa reinicializar a operação da máquina com toda a sequência necessária. Como é que foi construída essa casa onde ficam as fontes? Qual é a composição dela? Certo. Então as fontes radioativas estão em uma estrutura sólida de concreto e aço. As paredes chegam a ter em torno de 1,20, 2 e até 3 metros de largura, dependendo da posição. E foi feito por diferentes etapas, começando pelo tanque cilíndrico de 7 metros de profundidade, onde foi fundido o concreto mesmo até formar a primeira superfície. Depois foram criadas as diferentes caixas e camadas externas até poder fechar a parte da estrutura superior, onde temos uma tampa móvel de concreto também, que chega a pesar de 2, 3 toneladas, para poder carregar o cobalto 60 que a gente coloca dentro da nossa ponte, do nosso equipamento. Este projeto foi parte de uma iniciativa FAPESP, que iniciou mais ou menos em 2002, e a operação própria como tal começou em 2004. Então foi desenvolvido no país? Totalmente desenvolvido no país, toda tecnologia nacional. São 10 anos de operação aproximadamente, onde temos superado vários diferentes tipos de obstáculos e temos sempre tido a ajuda de vários especialistas próprios aqui do IPEM, e às vezes, logicamente, pessoas preparadas, que têm nos ajudado em vários dos problemas que têm se apresentado, porque isso daqui é uma tecnologia que tem muitos campos, inclusive engenharia, física, química, etc. Estão todos correlacionados, então é multidisciplinar. Por isso precisamos de ajuda de vários especialistas, até por ter atingido um ponto, que hoje temos um know-how da teletransferência de tecnologia. Por esse motivo, a Agência Internacional da Energia Atômica tem nos tornado um ponto de referência, sendo que temos treinado várias pessoas internacionais, obviamente de vários países, e recebemos continuamente a visita de vários tipos de instituições educacionais ou universidades ou áreas correlacionadas à parte de produção radiológica ou de processamento de materiais por radiação. Então aqui é feito controle, por essas máquinas aqui se faz todo o controle de operação da... Exatamente. Temos dois tipos de software, como podemos ver aqui. O primeiro se chama supervisório, um software que utiliza, lê todos os parâmetros dos PLCs e armazena num sistema constante de monitoramento. O segundo computador controla o tempo de radiação. Então, basicamente, a gente tem esses dois sistemas, um registro constante e outro que o operador consegue monitorar, dependendo do tipo de material. Os materiais, dependendo da densidade, precisam mais ou menos tempo para atingir um certo nível de radiação. Então a densidade, a densidade aparente, que é um ponto fundamental para o processo de radiação. Então como a gente controla isso? Utilizando os chamados dosímetros. Não sei se posso mostrar aqui. Temos um exemplo dos dosímetros. A gente utiliza esse tipo de dispositivo. Eles são independentes, são para uma única utilização e colocamos dentro do material a ser irradiado. Quando o processo é finalizado, os operadores ou técnicos fazem uma leitura inicial para verificar que a dose solicitada foi atingida e, finalmente, isso é enviado depois para um laboratório específico, onde são feitas as leituras definitivas e nos retornam em forma de relatório. O modelo das fontes radiativas que a gente utiliza, pode ser visto neste exemplo aqui, o formato exatamente das fontes utilizadas aqui na nossa instalação é um invólucro de acinox, onde o fabricante coloca diferentes pastilhas de cobalto-60 e alguns outros materiais, incluindo zircônio, dentro, em diferentes posições estabelecidas. Depois disso, ele é selado e, basicamente, o cobalto-60 é metálico, então ele tem a chance de ter uma fuga, um vazamento em mínima. É por isso que a água, onde a gente coloca esse tipo de material, é totalmente deionizada, que é tratada por diferentes tipos de filtro, carvão ativado e troca iônica constantemente. O fabricante também obriga a ter esse tipo de controle para a gente manter a garantia delas. As fontes radiativas são fabricadas, não são fabricadas no Brasil, elas são importadas, basicamente temos comprado do Canadá e da Argentina. Em junho passado, fizemos o carregamento de 200 mil quiris de cobalto fresco, que assim a gente chama, e foi um processo totalmente feito pela gente mesmo, importado pelo IPEM, depois temos um programa de transporte, pelo qual as fontes radiativas viram pelo Porto de Santos para o IPEM, e a gente colocou isso dentro do nosso irradiador. Vamos conhecer a câmera, então? Certo. Antes de ir para a câmera, eu gostaria que se utilizasse um docímetro eletrônico, que a gente utiliza para as nossas visitas, ele deve ser mantido perto do corpo, e ele vai monitorar toda a sua atividade dentro da câmera de radiação. E avisar caso de alguma anomalidade. Caso de ativar alguma anomalia, ele apita também, porque já tem uns alarmes predeterminados para certos valores. Mas a gente espera que tudo dê certo. Por favor. Bom, primeiramente está a região onde a gente se encontra, delimitada pelaquela divisão azul, é um material, esse deposito material que já foi processado, a gente chama ele de material irradiado, como pode ser ver lá. Os materiais, a gente tem muito controle, muito cuidado com não misturar o material que foi processado com o que não. Para isso, também utilizamos indicadores, que eles mudam de cor, de amarelo para vermelho, quando irradiado e quando não, além da tossimetria que eu tinha explicado. O irradiador, de propósito, pode ser visto aqui, é uma estrutura bastante densa, feita de concreto, e aquele bloco que vocês podem ver no lado direito é a porta, uma porta de concreto que chega a pensar em torno de 115, 120 toneladas, que é a que garante a habilidade biológica para as pessoas que se encontram fora do processo de irradiação. Essa porta é movimentada com um braço hidráulico, esse braço hidráulico é controlado também no sistema de controle que a gente tinha visitado, e quando fechada a porta, os materiais são dispostos em locais específicos, as fontes radioativas saem por um sistema, puxadas por um sistema pneumático, e irradiam o tempo determinado. Temos dois modos de operação. O modo de operação, que expliquei agora, é o estacionário. O modo dinâmico, utiliza essas caixas de alumínio que podem ser vistas lá, que é um sistema de transporte automático, onde o material é colocado dentro e percorre diferentes posições automaticamente ao redor das fontes radioativas e sai pela parte inferior, pronto. Mais uma vez, o material não precisa de quarentena, não carrega material radioativo, não está contaminado. Pode ser manuseado livremente por qualquer usuário. Vamos conhecer? Nós nos encontramos na câmera de radiação, o material está disposto nas posições de processamento, e no fundo pode ser observado o cobalto-60 emitindo o efeito chamado Scherenkopf, aquela luz azul característica das matérias radioativas dentro da água. Qual a temperatura? Existe irradiação de calor também? Exatamente. O fato de brecar a radiação também envolve justamente um aumento de temperatura. O tanque está em torno de 48, 50 graus. Então, isso também, quando a atividade for, se um dia a gente for colocar maior quantidade de matéria radioativa, precisaria de um sistema de esfriamento da água. Neste caso, como estamos trabalhando mais ou menos ao 30% da capacidade de instalação, não é necessário. As perdas que a gente tem aqui por evaporação e outros processos são surpresas pelo sistema automático, mas elas não chegam a ser um consumo totalmente representativo de água, não é mínimo. Agora, quando o sistema sobe para efetivar o processo, a que temperatura fica a câmara aqui em cima? A temperatura ambiente. Temos um sistema de exaustão de ar, que opera 24 horas por dia, no caso, nas operações normais, e suga o ar constantemente. Isso mantém a umidade e a temperatura constantes. Sempre está em temperatura ambiente. A umidade está na umidade atual nas condições externas. Não temos um aumento desse tipo de propriedade. Porém, se a gente irradiar pequenas amostras e utilizar altas taxas, podemos incrementar a temperatura das amostras em torno de 3 a 6 graus centígrados. É por isso que tem processos que precisam de irradiação com gelo, por exemplo. Quando eu tinha comentado dos tecidos, por exemplo, a gente irradia com 0 graus, com o chamado gelo reciclável, ou com gelo seco a menos 60, por exemplo. Então, existem também matérias que são suscetíveis a pequenas elevações de temperatura. e a gente também tem o conhecimento para poder irradiar. Tem pesquisas também que ainda estão estudando se isso é parâmetro importante ou não. Porém, eu acredito que a solução para muitos dos alimentos, a polpa, frutas, etc., é a solução combinada. Radiação com temperatura. Então, a gente consegue encontrar os mesmos efeitos utilizando quantidades de radiação muito menores, sem afetar as propriedades sensoriais dos alimentos nem as nutricionais. Aí, fechou a câmera, o sistema suspende e fica entre o material, é isso? Exatamente. A porta é feito o processo de partida do equipamento, a porta é fechada e as fontes são usadas por esse sistema pneumático e são colocadas exatamente atrás de uma parede de alumínio. O alumínio, ele tem várias propriedades entre elas e é bastante transparente a radiação, mas também faz com que as fontes radioativas nunca fiquem em contato com o material. Se algum dia vai ter alguma falha de alguma fonte soltar, ela não vai cair no material como já aconteceu em algumas operações do passado, não nesta instalação, obviamente. Ela vai cair dentro do tanque. Então, vai ser parte de uma operação dentro do tanque com a proteção da água, sempre com a proteção da água. Então, é importante esse tipo de medidas que foram tomadas neste radiador, justamente, como eu tinha explicado, tomando em conta acidentes que aconteceram em outros países, exatamente. O sistema de transporte automático também, ele funciona da seguinte forma, aquele cilindro cinza, ele tem a propriedade de girar e de permitir a entrada daquelas caixas de alumínio. Então, elas se movimentam por um trilho automático pela parte superior e inferior, praticamente rotacionando ao redor das fontes radioativas até tomar uma dose uniforme e depois saem pela parte inferior. Aí, são coletadas pelos operadores e carregados caso necessário outra vez ou pronto para a seguinte sequência. A gente consegue irradiar no torno de seis caixas ao mesmo tempo. Elas podem estar se processando ao mesmo tempo com o radiador totalmente lotado. Podemos irradiar na forma estática aproximadamente oito metros cúbicos por vez ou aproximadamente quatro, cinco metros cúbicos na forma dinâmica. depende da necessidade. Porém, materiais, por exemplo, como aqueles de patrimônio cultural, a gente faz no modo estacionário justamente pelo cuidado, pela medida exata da dose que a gente precisa nesse tipo de materiais delicados. mas como reconhecer se um alimento passou por esse processo de esterilização? Esse símbolo, presente em algumas das embalagens, dá a informação. Mas isso não é lá uma tarefa muito fácil. Durante o tempo que permanecemos no supermercado para gravar parte desta matéria, não encontramos nenhum produto com o símbolo na embalagem. Sinal de que as empresas que se utilizam do processo podem levar ainda algum tempo para incluir essa informação nos produtos beneficiados pelo sistema. Mas isso é tema para outra matéria. E nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. Em nome de toda a equipe de produção, nós agradecemos a sua parceria e convidamos a tomar parte nesse projeto conosco. Visite nossos perfis nas redes sociais e envie suas críticas, dúvidas e sugestões. Nós agradecemos pela sua participação. Um abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.